E vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Lucas, o fazendeiro da semana, botou Babi na roça. Isso mesmo, ele justificou dizendo que Babi também fazia parte do grupo que estava tentando manipular o jogo. Por dizer para Thomas, botar praquinha de planta para dizer como os peões estavam lá dentro. Babi admitiu. E aí pessoal, o que vocês acham disso? Deixe seu comentário que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.